Música O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Palmas recebeu a segunda Romaria Diocesana do Terço dos Homens. Caravanas de diferentes cidades do sudoeste do Paraná participaram das celebrações que envolveram a acolhida dos peregrinos, adoração ao Santíssimo Sacramento, catequese, recitação do Santo Terço e a Santa Missa, presidida pelo Bispo de Palmas Francisco Beltrão, Dom Edgar Hertel. Durante o evento, foi anunciado que a terceira Romaria Diocesana acontecerá no dia 21 de março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Santa Isabel do Oeste. O Terço dos Homens é um movimento que tem tomado proporções significativas na Diocese e também na Igreja do Brasil, o que tem incentivado a criação de outros grupos de oração, inclusive entre jovens e adolescentes. A missão do Terço dos Homens é resgatar homens de todas as idades, pois a presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e da sociedade cristã. Dessa forma, agregam-se todos os homens para recitar o Terço em homenagem à Nossa Senhora, bem como seguir os ensinamentos do Evangelho, trazendo os homens para o seio da Igreja, conscientizando-os e motivando-os a desenvolver e utilizar o seu pleno potencial espiritual, como também o social, na família e na comunidade.